Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Denise de Educação Física. Bora lá pra mais uma atividade essa semana? Essa semana a gente vai trabalhar com um assunto muito legal, que é jogos e brincadeiras antigas, tá bom? Então, o professor Marcos, a professora Ariadne e a professora Agnes vão explicar o que é pra fazer nessa atividade, tá bom? Espero que vocês gostem. Um beijão, viu? Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Sou a professora Agnes. E nessa semana, pra gente fazer a pesquisa das brincadeiras antigas, a gente tem várias formas de fazer essa pesquisa. Então, a gente pode usar o computador, o celular pra pesquisar na internet, ou a gente pode usar algum livro didático que tenha em casa, outros tipos de livros de pesquisa, revista, jornal. Ou a gente pode também perguntar pras pessoas da nossa família o que elas conhecem sobre essas brincadeiras antigas. Todas essas formas são formas de pesquisa e vocês podem usar qualquer uma delas, tá bom? Alegria! Na minha época, quando eu era bem pequenininho, eu brincava de vários jogos e brincadeiras antigas. Depois eu fui pesquisar as brincadeiras, encontrei pular corde, passanel, pião, batata quente, ciranda, pega-pega, amarelinha, saudar-pipa, peteco queimado, boto bastante, né? Agora vocês vão ficar com a professora Ariadne e ela vai explicar como você vai desenvolver essa atividade. Até mais! Oi alunos, oi famílias, tudo bem? Aqui é a professora Ariadne de Educação Física. Então vocês viram nesse vídeo que o professor Marcos apresentou algumas brincadeiras antigas, brincadeiras e jogos. E agora é a sua vez de pesquisar junto com alguém da sua família alguns jogos e brincadeiras antigos e eles podem mostrar também pra você alguns jogos e brincadeiras que eles brincavam quando eles eram pequenos. E aí vocês vão contar pra gente em vídeo ou em foto qual foi a brincadeira antiga que você viu, que você conheceu, que você mais gostou. Então pode ser uma dessas brincadeiras que o professor Marcos já mostrou aqui no vídeo ou uma brincadeira que alguém da sua família fazia quando era pequena e você gostou muito. Então mostra pra gente qual foi essa brincadeira que você gostou, tá bom? Um beijo e tchau!